Bruno, os policiais militares do 15º BPM da estrutural prenderam um sujeito que estava armado com uma arma caseira calibre .38. Os policiais estavam fazendo patrulhamento, quando viram os suspeitos ali, resolveram abordar e na cintura de um dos indivíduos aí foi encontrado esse revólver que estava inclusive municiado. Por ser uma arma ali que tinha poder de disparo, essa munição foi deflagrada, essa arma foi apreendida e o sujeito levado até a primeira DP, onde foi autuado e vai responder pelo corte de arma de fogo. Um sujeito que tenta fazer uma arma dessa, além de colocar a vida dele em risco, está colocando a vida de outras pessoas que estão próximas também em risco. E detalhe, sabe-se lá o que esse sujeito poderia fazer, né? Se estava com a intenção de roubar ou matar alguém, porque sair armado só por estar armado não justifica ainda mais numa área que infelizmente, apesar de ter tantas pessoas que trabalham, pessoas que são honestas, tem sim algumas pessoas ali que vivem da criminalidade e esse sujeito aí pode ser mais um desses aí que foram presos pela polícia, que querem agir de forma errada, não querem levar uma vida certa, acabam ganhando uma cadeia certa também. Obrigado.